oi oi um brinde ao sopro do copo e a coca-cola que é o leite do negro do capitalismo é nossa totalmente a gente vai agradecer os bilhões de viewers do nosso primeiro vídeo obrigado a gente obrigado ao meu pai que assistiu umas 53 e a minha mãe que viu três e depois não quis mais porque achou meio chato meu pai deve ter dormido ouvindo o nosso vídeo várias vezes deixando muito doido agora obrigado a Thaís continua dormindo como um anjo enquanto a gente grave essas coisas constantemente enquanto ela está dormindo depois a Thaís vai aparecer no vídeo vai aparecer no próximo programa então hoje a gente vai apresentar pra vocês uma música do Counting Crows é Accidentally in Love do filme do Shrek é é do filme famoso lembra do gato? o gato é muito preferido é uma versão para clarinete contra baixo acredita em um gato não tem um gato não tem um gato com botas com os ovinhos e o arranjo eu achei na internet eu roubei de alguém então eu quero agradecer seja você quem for obrigado muito obrigado pelo arranjo eu roubei seu arranjo na verdade eu era pra outro instrumento e eu passei pra gente é a gente modificou o alterou obviamente com genialidade mas o arranjo era muito bom é isso então é isso aí obrigado é isso aí 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 é isso aí